Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A partir de agora eu vou te mostrar como fazer uma mini lixadeira super potente. E com um detalhe muito importante, você ainda vai conseguir controlar a velocidade dela. Assim você poderá realizar vários tipos de trabalhos, desde os mais delicados aos mais brutos, vamos dizer assim. Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! A base principal da nossa mini lixadeira é um motor retirado de uma impressora velha. Esse motorzinho aqui, eu retirei a polia que fica presa no eixo dele, porque nós não vamos usar. Além dele eu vou precisar dessa polia, que foi retirada de um rádio toca-fitas bem antigo. Aliás, eu desmontei um há alguns dias atrás. E se você tá curioso pra saber aonde que essa polia fica dentro de um rádio antigo, é só você clicar nesse card aqui. E ele vai te levar diretamente pro vídeo onde eu mostro como eu retirei essa polia. Antes de continuar, eu tive que fazer uma leve modificação nela. Eu vou precisar lixar essa parte de plástico aqui, porque ela vai atrapalhar na hora de fixar as lixas que eu quero usar na lixadeira. Então depois de lixar bem, esse daqui é o resultado final. A grande vantagem é que ela se encaixa bem firme no eixo do motor. E pra te falar a verdade, eu tive até que usar um martelo pra poder encaixar o eixo do motor na polia. Aliás, eu não te aconselho muito a fazer isso não, porque se você bater com muita força pode até danificar o motor. Eu sinceramente não sei nem o que tava passando na minha cabeça na hora. Eu acho que foi o desespero de tentar encaixar o eixo do motor na polia. E pra controlar a velocidade do motor da lixadeira, eu tô usando esse controlador aqui. Que foi enviado pela nossa parceira, a loja Banggood. A grande vantagem é que você consegue fazer um ajuste fino da velocidade da lixadeira. Facilitando bastante e também ganhando espaço dentro da nossa estrutura da lixadeira. E pra reforçar toda essa estrutura, eu vou usar um pouco de cola instantânea e pó de PVC. Pra tampar esses buracos que ficaram. E evitar que a lixa se danifique quando eu for usar a lixadeira. O próximo passo foi encontrar uma estrutura pra colocar o motor da lixadeira dentro. E também pra ficar fácil de trabalhar. E vasculhando a minha oficina, eu encontrei essa pequena bomba de ar. Que por coincidência serve perfeitamente pro que eu quero. Eu apenas tive que recortar um dos seus lados, pra encaixar o motor. E pra garantir que ele fique bem firme, eu usei dois pedaços de câmara de ar. E como você pode perceber, ela se encaixou perfeitamente na estrutura da bomba de ar. Eu até tive uma certa dificuldade pra encaixar o motor. Porque ficou muito firme mesmo. Na tampa da bomba de ar, eu fiz alguns furos. Pra encaixar esse regulador. E também pra passagem dos fios da fonte de energia. Eu tive que usar uma arruela de metal um pouco maior. Já que o furo que eu fiz não ficou lá essas coisas. E pra alimentar todo o projeto, eu vou usar essa fonte de energia aqui. Que entrega 12 volts e 2 amperes. Pra fazer as ligações elétricas, não tem erro, não tem mistério nenhum. Na parte de baixo do regulador de velocidade, tem as indicações certinhas. Onde cada fio deverá ser conectado. Basta usar uma chave Philips. Encaixar os fios nos seus devidos lugares. E apertar bem, pra garantir que eles não vão sair mais dali. E depois, foi só encaixar tudo dentro da estrutura que eu fiz. Caso você não tenha essa mesma bomba de ar pra montar esse projeto, use o que você tiver disponível aí na sua casa. Com um pouco de criatividade, eu sei que você vai conseguir fazer uma estrutura bem bacana pra esse projeto. A nossa lixadeira já tá praticamente pronta. Aliás, falta só um pequeno detalhe. As lixas. Pra fixar as lixas na lixadeira, eu vou fazer um esquema pra ficar bem fácil de trocar assim que elas ficarem gastas. E pra isso, eu vou usar um pedaço de fita adesiva transparente. Eu vou desenhar o formato da polia em um pedaço de lixa. Eu tô usando uma lixa pra ferro número 60. Mas você pode usar a lixa que você quiser. Isso aí depende do trabalho que você precisa fazer. E pra fixar a lixa na lixadeira, eu vou usar um pouco de cola de contato. Passando um pouco da cola, tanto na lixa, quanto naquele pedaço de fita adesiva que eu colei na polia. Você vai precisar esperar a cola de contato secar um pouco. Uns 5 minutos, pelo menos. E aí sim, você pode colar a lixa na polia. E assim que essa lixa ficar gasta, é só remover a lixa antiga com a fita adesiva. Desse jeito, vai ficar bem fácil de trocar quando você precisar. E agora sim, essa daqui é a nossa mini lixadeira super potente com controle de velocidade caseira. E mesmo sendo uma lixadeira tão pequena, é muito importante você usar equipamentos de proteção. Como óculos, luvas e uma máscara. Pode ser essa máscara comum de pano mesmo. É apenas pra você não inalar a poeira que vai surgir ao usar a lixadeira. Eu tenho aqui um pedaço de chapa de PVC com um pouco de tinta grudado nela. Vamos ver se ela consegue remover essa tinta. Esse daqui é um projeto ideal pra você que gosta de fazer artesanatos. Ou precisa fazer pequenos trabalhos que exigem um pouco de delicadeza. Não pode sair lixando de qualquer maneira. Como por exemplo, essa miniatura de carro que eu tô tentando fazer. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Lembrando que, se você quiser adquirir esse controle de velocidade, o link tá aqui embaixo na descrição. Como cada trabalho precisa de um tipo diferente de lixadeira, eu vou deixar aqui na descrição todas as lixadeiras que eu já fiz nesse canal. E é claro que cada uma delas é dedicada a um tipo de trabalho que você precisa fazer. Valeu e até a próxima gambiarra!